Olá, você acompanha a partir de hoje duas reportagens especiais sobre os medicamentos que matam, os perigos desses medicamentos, o comportamento de quem usa remédios, as normas e leis brasileiras e mais o mercado que tem armadilhas para o consumidor. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que começa agora. Medicamento, quem já não precisou na vida? Para prevenção de doenças, desconforto, dor, sintomas e mesmo a cura. Mas remédio é algo distinto de medicamento, que, claro, só é diferente de droga pela dose e circunstância. Sim, nós estamos falando de drogas. O mundo conhece medicamentos, nós falamos no Brasil medicamentos, mas fora do Brasil eles chamam drogas. Porque eles são drogas. Só que eles são drogas que são utilizadas em momentos específicos, controlados através de uma prescrição médica e através de dosagens controladas com efeitos adversos controlados. Então, o medicamento ele é provado para a Anvisa e para o mundo, várias autoridades podem fazer a avaliação de um mesmo produto, que este medicamento é eficiente para fazer aquele tratamento e que não há mal maior do que o benefício que ele é feito. A Lei nº 6.360, de setembro de 1976, diz que medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos estão sujeitos às normas da vigilância sanitária. E outra lei, a 5.991, de dezembro de 1973, dispõe sobre o controle sanitário do comércio desses produtos e dá o conceito do que são droga, que é uma substância medicamentosa ou sanitária, medicamento, que é o produto farmacêutico, insumos farmacêuticos, que são matérias-primas complementares aos medicamentos, medicamentos. E o correlato, que é a substância que tem aplicação em defesa e proteção da saúde individual. O remédio, se eu fizer, se eu tiver com dor de garganta e fizer um chá na minha casa para essa dor de garganta, é um remédio. O medicamento é quando eu pego, por exemplo, esse guaco que eu utilizei para fazer o remédio e transforma em formulações dentro de um laboratório e transforma em um medicamento. Então, o medicamento, o que ele faz? Ele tem uma finalidade benéfica para o meu organismo. E a droga pode ser até esse medicamento, que eu utilizei em uma quantidade muito grande, ou então que eu utilizei com outros medicamentos, aonde o mal dele vai ser maior do que o benefício. E em relação à fabricação, a Lei 6.360 diz que as indústrias que tratam do início ao fim de uma produção farmacêutica devem estar autorizadas pelo Ministério da Saúde e licenciadas por órgãos sanitários dos estados da federação para fazê-lo. O repórter cinematográfico Lito Ferrim acha que remédios são muito perigosos. Podem, de solução, tornar-se um problema. Tomar cuidado na hora de manusear o remédio, tomar cuidado na hora de tomar, não esquecer tomar duas vezes. Tem muitas pessoas idosas que vivem sozinhas e tomam duas vezes o remédio, que era para tomar uma vez só. E é muito perigoso você tomar duas vezes o mesmo remédio. Uma overdose. É ótimo, uma overdose. Lito passou por uma má experiência com o remédio prescrito por um médico de verdade. Quando começou a ter dores recorrentes na nuca, ele foi consultado por médicos e submetido a exames. Descobriu uma hipertensão. O médico abriu aquela armário que tem atrás dele e tirou três caixas de remédio, gratuída para me dar. E prescreveu o remédio. Depois que eu comecei a tomar esse remédio, eu comecei a sentir tontura. Foram três meses de uso do medicamento, passando mal e tendo até desmaios. Um dentista sugeriu a Lito que pedisse ao tal médico que fez a receita que substituísse a medicação. Aí eu voltei no médico. Aí eu cheguei e falei, doutor, seguinte, esse remédio está me fazendo mal. Eu falei, quem te deu esse remédio? Eu falei, o senhor. Eu não te dei esse remédio. Eu falei, foi o senhor que me deu o remédio. Está aqui a receita e está aqui o resto do remédio. Eu não vim aqui para discutir com o senhor. Eu vim para o senhor trocar o remédio para mim. Rapaz, esse remédio faz mal, esse remédio faz isso, aquilo, não sei o quê. Falei, pô, tudo bem, doutor. Já que o senhor me empurrou esse troço, desse remédio? Vamos, né, vamos trocar? Aí ele trocou. Você acredita que depois que eu tomei o remédio, a tontura passou? Se existe algum tratamento, seja ele qual for, em que o paciente tomando a medicação percebe que o efeito desejado já não é mais encontrado, ele deve procurar o seu médico. Digamos que um médico tenha prescrito esse medicamento e não tenha tido cuidado de fazer uma anamnese bem feita, pesquisar se o paciente tinha ou não alergia a determinado medicamento, ele pode ser responsabilizado pela administração de um medicamento ainda que legal. Eu poderia estar dirigindo e sentir uma tontura, como eu estava sentindo tontura e dirigindo. E quando eu sentia essa tontura, já ligava o alerta do carro e já encostava, porque eu sabia que eu poderia desmaiar a qualquer momento. Engraçado, né? O médico prescreve uma coisa para você, te dá uma receita, te dá três remédios de mostra grátis, né? E depois fala que não foi ele que deu, eu achei engraçado. E o laboratório pode ser responsabilizado por um medicamento que faz mal ao paciente? Este advogado acha difícil. O laboratório, a princípio, não deve responder, porque ele partiu já do registro desse medicamento, junto com a Anvisa, que é uma autarquia federal e responsável pelo controle do registro dos diversos medicamentos. Então, se a Anvisa autorizou o registro desse medicamento, pressupõe-se que ele está normal, seguiu determinados protocolos clínicos para poder ser registrado. O medicamento para ser fabricado, para ser desenvolvido, tem um longo caminho. A gente passa por uma etapa das próprias bancadas universitárias, onde as pessoas estão estudando, desenvolvendo produtos. O medicamento deve ser testado, primeiramente, para se averiguar a toxicidade dele, ele é tóxico, ele não é tóxico. Depois nós vamos ter uma fase que testa qual a dosagem que deve ser aplicada a esse medicamento, até a definição de efeitos colaterais, eventos adversos, interações medicamentosas. Essa substância, seja ela de prescrição em qual um dos três níveis que a gente tem, que são aquelas de prescrição livre, de uso restrito, de uso controlado, ela possui risco, sim, se for feito o uso dessa substância de maneira abusiva. E o que a gente entende, então, por uso abusivo de medicamento ou de qualquer substância? É aquele uso que é feito em dose inadequada e por tempo inadequado. No próximo bloco, você sabe o que são termogênicos? Então vai conhecer os benefícios e também entender os riscos para a saúde de quem usa. É já já no Repórter Justiça.